Este próximo tema é um tema que virá a ser incluído no EP de verão. Leva a prancha? Hã? Leva a prancha? Leva a prancha? Não. Não leva a prancha. Fogo. Eu sei que tinha uma grande resposta, mas não consegui. Não consegui, juro que não sei. É melhor a castida. Isto está a Zé Mar. Não sei como é que Zé Mar é evento. Estou aqui a lembrar. Isto está a Zé Mar. 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 Tem sapato Joana transporta Não te vi um namorado Tinhas vindo lá da terra Das peneiras fui trantar Mas depois dos poucos meses De te verem funcionar Conseguiste o aval das velhas E moços para passear Com tanta gente Que torceu do local Joana Cabem poetas Para cantar a voz montanar Joana, oh, Joana Se te vinhas aqui gritar Porque foste de fugida logo em primeiro lugar E com isto eu só me pergunto Se Miranda é tão mais triste Do que a capital diz Que tu não me vais faltar Com tanta gente Que torceu do local Joana Cadê poetas Para cantar a voz montanar Com tanta gente Que torceu do local Joana Cadê poetas Para cantar a voz montanar Antes de estar com fama aqui Que em Lisboa A lavar pratos Trocar um milhão de putos Por cinquenta velhos chacos Fugir os brutos Estou acendendo Nem sapato 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 Nem sapato